Eu vim aqui pra viver, pra saber da sua saúde Eu vim aqui pra viver, pra saber da sua saúde Meu cavalo, pensou na ladeira, eu vim aqui pra viver, pra saber da sua saúde Meu cavalo, pensou na ladeira, eu vim aqui pra viver, pra saber da sua saúde Meu cavalo, pensou na ladeira, eu vim aqui pra viver, pra saber da sua saúde Meu cavalo, pensou na ladeira, eu vim aqui pra viver, pra saber da sua saúde Meu cavalo, pensou na ladeira, eu vim aqui pra viver, pra saber da sua saúde Meu cavalo, pensou na ladeira, eu vim aqui pra viver, pra saber da sua saúde Ai 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 dobre, pra saber da sua saúde Ai 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 optimize, pra saber da sua saúde Ai 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 mole MARY Ai 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 tabii, pra saber da sua saúde O de lê, o de lê, o de lê, o da ilai lá. Olê, 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 olê. Olê, olê. Olê, 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 olê. Olê, 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 olê. Olê, 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 olê. Olê, 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 olê. Ai, 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 ai Obrigado.